Em uma vasilha eu vou colocar três ovos inteiros. Vou colocar uma pitadinha de sal. Agora vou misturar bem rapidinho. Essa é uma opção de café da manhã, super saudável, que eu adoro e hoje eu trouxe para vocês. Pronto, agora vamos para o fogão. Aqui eu tenho a frigideira de 22 centímetros de diâmetro. Eu vou colocar um pouquinho de margarina, eu vou espalhar, vou colocar a metade do ovo que eu bati e vou deixar cozinhar esse ovo. Já cozinhou o meu ovo, agora eu vou virar, vou baixar o fogo, deixar no mínimo. Vou colocar três colheres de sopa de tapioca, vou ajeitar. E vou colocar o restante do ovo. Vou tampar e deixar cozinhar essa parte de cima. Já cozinhou o meu ovo na parte de cima, eu vou virar e deixar só mais dois minutinhos para dourar a parte de baixo. E está prontinho o meu café da manhã com dois ingredientes e sal. Vou colocar em um prato e cortar para vocês verem como está essa delícia. Fica uma tapioca super macia. Olha que maravilha de café da manhã. E a tapioca está super cozida. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinário Oficial. Até a próxima!